Baivouvi, dobro de ano. Sejam bem-vindos novamente. Anjo bom, anjo mal, anjos existem. E são meus inimigos, e são amigos meus. E as fadas, as fadas também existem. São minhas namoradas, me beijam pela manhã. Vinomos existem, são minhas cortas. Anjos, binomos, amigos e amigos. Tudo é dito pra vir da futura passada. Existem também drogas pra dormir. E ver os perigos, no meio do mar. O sol, pensar em tudo bem, o drogado. Existem pessoas tuvas, pessoas que gostam. De azul e amarelo, yeah. De azul e amarelo. Senhores, deuses, me protejam. Estão da mágoa. Tô pronto pra ir teu encontro, Senhor. Mas não quero, não, 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 não quero. Não quero, não, não, não quero. Não quero, não, 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 não quero. Não quero, não, não, não quero. Não quero, não, 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 não quero. Obrigado.